Quando tu tá, quando tu vai pra uma fazendinha, como vai com o Manel e tal, tu tem um momento que tu, que bate o estralo, eu tento, eu vou trazer uma intimidade. Pra mim é toda hora, mano. O momento que bate o estralo é todo tempo. Mas eu vou te dizer uma parada que pra mim foi... Eu nunca me perco nessa parada. É uma intimidade que tu tá dentro e talvez, talvez, nem saiba. A gente, quando tava começando a reabrir a pandemia e tal, e tava totalmente fechado dentro de casa, a gente foi pra Bonito, velho. Tu lembra que foi lá a gente... Ah, foi junto. Tava gente palo, foi massa, tabaquiço do caralho, velho. E tipo, porra, velho, ali... Mano, nós... Eu vou falar pra vocês, vou abrir essa intimidade aqui pra galera também. Mano, nós fizemos meu velório, mano. A gente tem uma foto aí, mano. A gente tem uma foto, tem ela pra botar? Eu fiz assim, vamos guardar essa foto, porque se ele falar... Olha isso, mano, isso é... Nossa, isso é... O Whindsson aqui. O enterro do palhaço, mano. Pabllo lá do Hotel Fazenda, Pabllo da Recipordinário, Rafa, e eu tirei a foto. Bem, bom, olha isso, velho. Pabllo da Bênis Cerveja. Olha, isso é a gente conversando sobre a vida, sobre a bota. Chegou nisso aí, galera. Vamos fazer o enterro de Whindsson e bota o velório. Aí eu falei assim também pro menino. Aqui é Pabllo. É Pabllo. Pabllo Recipordinário e Pabllo da... Pabllo da Fazenda, né? Aqui eu falava... Aí o Pabllo falou assim... Esconder aqui, pô, a bebida. Aí eu falava assim... Não, pô, no meu enterro pode beber, sim. Fica com a bebida. Faz cara de choro, faz cara de choro. Chora. Rafa tá parecendo que eu esticou bem no final de carreira ali. E a roupinha, frio da porra? Tá um frio do caralho lá. Eu, como sempre, só sinto frio das coxas pra cima, eu não sinto frio das coxas pra baixo. Aí eu sempre fico de shortinho e com roupa de frio. Cara, mas pronto, nesse dia aí que a gente tava junto, eu tava pensando... Pô, velho, eu tava na pandemia, preso. A gente deu uma abertura, conseguiu ir pra um hotel fazenda, legal, conectado com amigos. O que era pra eu estar feliz, eu não tô... Não tava me sentindo feliz na hora, tá ligado? E aquilo ali me deu um estralo, tipo assim... Porra, é o momento que eu tô. Tô aqui num lugar que muita gente queria estar, né? Fora de casa e tal. Com os amigos. E aí, velho, depois daquele momento ali... Eu tive uma conversa com o Gabriel à noite. Foi uma das conversas mais fodas que a gente teve, tá ligado? Fiquei emocionado pra caralho. De todo momento. E tudo que a gente tinha que resolver em relação... Que a gente não conversava no dia a dia, tá ligado? A gente trabalha junto e não conversa. Relação com manhinha também. E, velho, depois daquele dia... As coisas melhoraram. Eu procurei psicólogo, tá ligado? Conversei com a mãe. A gente teve uma conversa com minha mãe também, tá ligado? A gente mudou a forma de trabalhar. Várias coisas, velho. É, mãe. É porque eu não sei também. Eu acho que eu não sei... Eu não... E tu lembra desse dia? Tu lembra como eu tava nesse dia, né? Lembro muito, mano. Eu não sei se assim... Porque tem dia que eu acredito tanto em Deus. Tem dia que a fé tá tão fraca, assim... Que eu não sei se eu acredito que eu sou alguém que seja uma pessoa... Que tem um iluminado, uma parada, assim... Porque eu enxergo nas pessoas. Eu falava pra ti, mano. Eu olhava pra ele e falava assim, mano... Teu irmão tem uma postura corporal, assim... De ombro, assim, pra dentro, assim, pra baixo. Ele não tá bem, não, mano. Eu lembro. Tá ligado? Ele tinha assim... Era meio... Que a pessoa, quando ela tá meio... Né? É corporal também. Não é só psicológico. Você não consegue deixar só na sua mente. Fica no seu corporal. E ele era muito assim. Toda vez que sentava, ele ficava assim. E eu falava assim pra ele. Olha pra ele. Parece que tá morrendo, mano. Olha pra ele. Ele ficava assim, ó. Tu ficava assim, ó. Às vezes. A gente conversava e tu ficava assim, ó. Isso é verdade. Aí eu falei lá contigo. O que foi que eu disse naquele dia? Não. Foi o momento como um todo, né? Mas eu lembro que tu tava falando sobre várias coisas. É, mas tinha uma parada do tipo, assim... Me imagina. Falou muito. Faz não sei o quê, pô. Tu é bonitão. Eu falava uma parada assim. Tu é bonitão, assim. Entra numa academia. Faz uma parada. É, não era isso? É, era, velho. Porque tava mago pra caralho. É, é. É porque eu tava muito mago. Eu perdi 10 quilos, tá ligado? Eu tava bem mago. Então, você não tava bem, não. Eu já tinha te visto há muito tempo. Eu tava vendo. E tu tava emagrecendo muito rápido. Eu falava assim. Mas tu é bonitão. Entra numa academia, assim. Faz uma parada. É, faz um negócio. Eu lembro disso também. Eu não lembro de... Exatamente. Mas eu lembro... A gente falou de tanta coisa naquele dia. A gente tava... Demais. Isso que ele tava falando foi depois que tu foi dormir. Quando tu foi dormir, a gente subiu. A gente trocou ideia lá na varanda. Meu irmão, passou horas ainda. Amanheceu 9, 10 da manhã. Caramba, não me lembrei. O que foi... Não o que tu tava falando, mas o que as pessoas estavam falando. Como eu tava fudido em casa, mas tipo, tava eu só, né? Quando a gente saiu pro rolê, que era um rolê pra tá todo mundo feliz, eu tava daquele jeito. Tava todo mundo percebendo. Então vocês estavam meio que apontando, né? Tava dizendo... Meu irmão, velho, melhora. Aí o Gabriel fala... Meu irmão, tu tá muito mago, velho. Do jeitinho do que o Gabriel falava, né? Que não é assim... Gente... Tá mago pra caralho. Tá parecendo um curto que eu bei no final de carreira. Aí o Pablo, que é donzelo, a Rihanna. Meu irmão, o Rafa tá fudido. Rindo. Mas pronto, uma coisa me chamou a atenção. Aquilo foi muito bom, velho, pra mim, velho. Que o Whindersson, na hora, ele... Já falou isso pra tu, mas teve uma hora que tu saiu, assim. Aí o Whindersson me chamou e eu falei... Ih, meu irmão, olha teu irmão, pô. Não sei o quê. Porque tu tava... Foi ali longe. Vale, fala com ele. Vem aí, o que é que ele tem. Eu lembro que teve uma preocupação que eu fiz. Não, pô. Mas tá tudo bem. Mas só sabia que quem tava passando era tu na cabeça. Tanto é que a gente teve uma conversa tão boa que foi foda, mano. A gente chorou. Eu e ele. Meu irmão, a gente dormiu junto na mesma cama. Deitado lá, um lado do outro. Depois de chorar e falar de altas paradas. Coisa que isso não aconteceu... Acho que nunca, né, Rafa? Nunca. Ih, porra. De manhãzinha, pô. Mas isso são sensações massa de sentir, tá ligado? Eu lembro. Primeira vez que meu pai me disse eu te amo também. Caralho. Eu lembro. Foda. Tipo assim, de tipo... Minha família... Eu falo no show. Tô contando tudo no show. Minha família era um ambiente que era caótico, mano. Não é doido. Era muito doido, assim. Aquela família acaba e não quer voltar pra casa, tá ligado? Acaba a aula, todo mundo... Epa, ia embora. E eu... Meu Deus, vou pra casa. Puta que pariu. Tá ligado? Chegava perto da janela de casa. Aí era escutando. Aquele negócio, aquela parada assim e tal. E aí, nunca faltou carinho na família também. Nem cuidado, nem amor. A gente é uma família muito feliz. Mas, como toda felicidade, a gente sabe, né? Tem aquelas coisas que você meio que não entende. Principalmente por ser criança e tudo mais. E aí, tipo, meu pai sempre trabalhou demais, né? Porque tem que ter dinheiro pra sustentar quatro crianças, né? Por isso que eu também, quando eu vou falar alguma coisa sobre largar dinheiro, não sei o que e tal, eu explico e eu entendo que pra mim é fácil falar isso, né? Já cheguei, já provei, já cheguei lá e tudo mais. Mas, na minha casa, meu pai trabalha muito, tá ligado? Então, assim, mano, eu não me lembro, pelo menos, assim, tipo, meu pai jogando bola comigo. Ah, vem, pega aquela bola atrás. Não lembro. Minha brincadeira, assim, não lembro. Meu pai sempre trabalhando, sempre longe, tá ligado? Aí, quando hackearam meu canal, a primeira vez. Eu lembro. Meu pai mandou uma mensagem pra mim e tal, porque você é isso, você é legal e tal. Não se esqueça, eu amo você. E eu, ó. Que massa. Isso aí, aí eu, naquele tempo eu não ia fazer mais canal, não. Eu lembro, tu pensou em desistir. Eu vou pra casa, mano, vou trabalhar, arrumar um emprego, não sei o que. Quando o meu pai falou isso aí, eu... Porra, bicho, vou tentar mais uma vez. Foi essa que deu certo, diga aí. Foi essa vez. Foi essa vez, mano. Por isso que só consegue quem tenta. Mais uma vezinho, só mais uma vez. Eu já tô com raiva, mas vamos embora. Buf, deu certo. 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 Buf, deu certo.